...como preferência dos paraibanos e paraibanas. Isso se confirmou através de mais uma pesquisa realizada pelo Instituto Cantar e Bop, que coloca inclusive a programação do Rota da Notícia da Arapuã, comandado pelo apresentador Vinícius Henriquez, com números históricos. De acordo com a pesquisa e Bop, o programa alcança a marca de 57% da audiência, ou seja, três vezes mais que um segundo colocado. Que aparece com 16%. Outro líder de audiência, no horário, é o Samuca Duarte e o Diego Lima, com números também marcantes no Ibope, como foi o programa Paraíba Verdade, apresentado de segunda a sábado para o Samuca e Diego. O programa conquistou o primeiro lugar no Ibope. O programa vai ao ar de 6 às 8 horas da manhã. A Rádio Sucesso, meu amigo, que é sucesso total, Rádio Sucesso. Estou falando da sucesso. Aê, rapaz! Rádio Sucesso conquista mais uma marca histórica. E em João Pessoa nós temos a alegria de dizer... Volta aqui, divide aí comigo, Mozart. Nós temos a alegria de dizer que a Rádio Sucesso é a rádio mais ouvida de João Pessoa. Em todos os horários, a Rádio Sucesso conquista a liderança geral das emissoras de rádio. Coloca aqui a imagem da Rádio Sucesso, que tem por gentileza. Rádio Sucesso, toda a equipe da Rádio Sucesso. Queria parabenizar a Rádio Sucesso, integrante do sistema Arapuã de comunicação, líder segundo a pesquisa Ibope em todos os horários. Rádio Sucesso, parabenizar a Rádio Sucesso, a Rádio de João Pessoa, que o povo escuta em todos os horários. Aí, primeiro lugar de novo, Rádio Sucesso. Rádio Sucesso de João Pessoa para toda a Paraíba. Rádio Sucesso 92.9 do sistema Arapuã de comunicação. A gente já está com o Samuco e o Diego lá ao vivo, que estão comemorando? Daqui a pouco eu vou ao vivo conversar com o Samuco e o Diego, tá bom, minha gente? Daqui a pouco, o Cacau está preparando aí, daqui a pouco a gente conversar com eles. São 7h15 agora na Paz.